Eu fico me perguntando quando a pessoa não entende o que é timbre, né? Quando a pessoa não sabe a importância do timbre de um instrumento. Eu falo isso porque eu trabalho há mais de 30 anos, eu trabalhei com músicos de todos os tipos, de todos os estilos, de todas as bandas, bandas famosas e não, músicos famosos. Inclusive, hoje eu falei com um músico que eu gosto muito, que é o Jorge Ailton, que é o baixista do Luz Santos, inclusive estava comigo lá no show do Léo Jami, também faz o Léo, e eu sempre falo que o som do baixo dele vem pronto e bonito sempre, amigo. Não tem o que fazer, não tem o que mexer, é respeitar o som que vem do instrumento e pronto. Eu faço monitor. Todo mundo sabe que monitor é o técnico que mixa o fone do músico, né? O fone do cantor ou da cantora. É o que eu faço há muitos anos. Eu mixo fone de músicos. E se tem uma coisa que eu sempre aprendi a respeitar, é o timbre do instrumento do músico. É aquele timbre que ele está acostumado a fazer, que ele está acostumado a programar, que ele fica horas fazendo aquele preset dele no teclado, a guitarra que ele escolheu, o tipo de violão que ele escolheu, aquele timbre peculiar, aquela coisa que ele gosta de ouvir. Então é exatamente esse som que vai para a vida dele. Mas isso depende de vários fatores. E é onde eu quero chegar. Mas, Aguinaldo, o som do instrumento dele, lá para ele, pode ser um. Mas aí sai de lá, vem para a mesa, vem para o direct box primeiro, ou vem para o microfone, que já tem outra forma de captação. Vem para a mesa de som e acaba chegando na frente com uma outra qualidade. Porque é outra caixa, é outro sistema, é outro drive, é outro falante. Entendo perfeitamente. Eu tinha uma dúvida quando eu comecei a fazer mixagem, a trabalhar, e eu tinha uma dúvida na cabeça. Por que todo técnico de IPA sempre tem um fone de qualidade? E eu sempre via os meus amigos que trabalhavam no IPA, quando começavam a passar o som, fone na orelha, solando canal por canal, ouvindo canal por canal, antes de mixar e ouvir o IPA, sempre o fone primeiro. E um dia eu perguntei para um amigo, eu falei, minha cara, por que você usa o fone primeiro, depois que você faz o IPA e você não mixa logo ouvindo o IPA? Ele fala o seguinte, porque o meu fone é um fone que eu tenho como referência de qualidade. Então, se chega bem no meu fone, tem que chegar bem no IPA. É evidente que você não tem o mesmo som e o mesmo timbre que tem um fone de qualidade de referência. Eu tenho um IPA diferente na frente lá, com outras caixas, com ambiência, com acústico e tudo mais. Mas a referência que eu recebo no meu fone é boa. Então, se no meu fone está chegando bom, lá na frente tem que estar chegando bonito. Exemplo, eu tenho um som, por exemplo, de contrabaixo, que no meu fone está chegando limpo, bonito. Na frente está chegando um grave sobrando absurdamente. Bom, não é do baixo. O sistema tem grave demais. Mas aí vem aquela questão do fone do músico. Mas, Aguinaldo, o seu fone é de referência. Mas o músico, pô, aquele cara da minha igreja lá comprou aquele fone mais baratinho. O timbre do fone é médio demais. Bom, acabei de falar. A referência é o seu fone. Então, operadores de som. Tenham um fone que seja de boa referência. Que tenha uma qualidade sonora boa. Que tenha um timbre equilibrado, né? É evidente que nenhum fone é flat. Mas procure um que seja o mais flat possível. Que não te engane quando você vai mixar. Ah, e comprei um fone que tem um grave maravilhoso. Não serve para mixar. Esse grave não te engana. Não é? Tem que ser um fone que tenha um grave que seja equilibrado com as outras frequências. Para que não te engane quando você ouça. Ah, posso comprar um fone de DJ? Pô, você pode. Mas fone de DJ costuma ter grave. Ter alguns, né? Tem fone de DJ, amigo, que tem qualidades espetaculares. Mas procure um fone de qualidade, referência. Procure saber o que os técnicos de grandes artistas usam como fone referência. Compre um fone de qualidade para você. Que é essa referência que você vai ter de qualidade. Mas vamos falar de timbre. Dá uma olhada e dá uma ouvida com bastante qualidade. Com bastante atenção no som de cada guitarra dessa aqui. Preste atenção. Olha a próxima. Nossa. Olha como muda. Mudou de novo. Mais gorda. Completamente diferente. Ou seja. Entendeu a diferença de uma guitarra para outra? Dá para ficar equalizando ou não, né? Timbre de guitarra muda muito, né? Só porque trocou a corda, mudou o corpo, mudou a palheta ali, a pegada de guitarra, já mudou. Trocou de guitarra, mudou o som. E é isso a característica de cada um. Assim como você tem o timbre de voz de cada pessoa, né? Eu sempre falo uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, que é o seguinte. Você equaliza a voz ou você equaliza o microfone? Quem pode responder aí? Olha só. Tem gente aqui equalizando a voz, hein? Não vou falar o nome não, mas tem gente que equaliza a voz. Microfone, 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 microfone. A voz é o timbre de cada pessoa. Luiz Monteiro Júnior. Parabéns, meu amigo. Exatamente. Microfone, microfone. Isso é um erro que foi cometido por muito tempo. Quando se fala, ah, eu vou equalizar a voz. Não, você não vai equalizar a voz. A voz é a referência que você vai ter para equalizar o microfone. A voz é a referência que você tem. A voz não equaliza, amigo. A voz é o timbre de cada um. Uns cantam rouco, outros cantam mais grave, outros mais agudos, outros com a voz mais média, não é? Outros com a voz mais média ou grave. Depende de cada um. E é esse timbre vocal que determina o cantor. Eu estou aqui de olho fechado. Tocou uma música do Michael Jackson. Como é que eu sei que é o Michael cantando? O timbre da voz dele. Está tocando uma música aqui. Como é que eu sei que é o Fernandinho de Campos? Aquele timbre de voz rouca do Fernandinho que não tem igual. É só ele que canta assim. Ah, mas pode ter um imitador que faz igual. Sim, mas é um imitador. Mas o timbre da voz dele é esse, não é? E o que pode mudar esse timbre? O microfone que você usa. Dependendo do microfone, a qualidade desse timbre pode mudar. E qual é a nossa, realmente, a nossa grande função? É tentar extrair daquele microfone o timbre dessa voz mais real possível. É por isso que microfone caríssimo. Ah, mas por que é diferente um microfone de 5 mil para um microfone de 100 mil, Aguinaldo? Cápsula, captação. É a qualidade como esse microfone consegue captar com mais originalidade possível a voz real, né? Ou o som real. Por isso que é tão caro, essas cápsulas mais caras, porque a captação é perfeita. O timbre de captação é perfeito. É a busca da perfeição. Por que que os estúdios investem tanto em pré, né? Pré, por que que o pré tem que ser caro? Precisa um pré da Nive, quero um pré. Ou seja, a qualidade com que se capta o som com mais realidade possível do original para que não fuja o original. O que está acontecendo hoje é o seguinte. Com essa gama de plugins que estão inventando. Rapaz, tem mesa de som que você consegue colocar 8 plugins, 12 por canal. Olha que loucura isso, cara. Aí você tem o som de um contrabaixo Music Man, que o cara demorou 10 anos para comprar, juntou dinheiro, comprou o Music Man. Ou então comprou lá um Fender. Comprou um baixo top. Vem o técnico. E peraí. Vou colocar aqui um plugin para dar uma melhorada no som desse instrumento. Que melhorada, irmão? Melhorar o quê? A gente está deixando de ter o som original de qualidade para ter um som fabricado por conta de um plugin. O que eu mais vejo é plugin, tudo que é canal. Eu já ouvi, inclusive, com uma mesa digital nova. E estava começando a passar o som na batera. O técnico falou assim, rapaz, tem um plugin de caixa aí que você escolhe a caixa que você quiser para a batera do músico. Eu falei, escolher o quê? Escolher a caixa da batera? Não, mas o músico tem uma caixa da Sono, aquele que pagou 8 mil reais, cara. Então, se quiser, você pode mudar o timbre. Eu falei, mas eu não quero mudar o timbre, cara. Eu quero o som da caixa do músico, mano. É aquela caixa que ele tem, é aquele som que ele quer ouvir. Então, tem coisas que não funcionam. Ah, mas aí tem uma caixa ruim com uma qualidade... Ah, beleza. Então, vai servir aquele plugin para alguma coisa. É como alguém falou aqui. Nem sempre você pode fazer isso sem equalizar. Nem sempre dá para fazer o som sem fazer alguma equalização, né? Nem sempre. Então, tudo tem um nem.